O DJ que revolucionou Que vem barulhando tudo de ponta a ponta E por onde ele passa, você já sabe, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Meu babeiro é foda, ele cuida bem de mim Meu babeiro é foda, ele cuida bem de mim Sem a régua eu sou feio, com a régua é bonitinho Sem a régua eu sou feio, com a régua é bonitinho Meu babeiro é foda, ele cuida bem de mim Meu babeiro é foda, ele cuida bem de mim Tem a régua eu sou feio, com a régua é bonitinho Tem a régua eu sou feio, com a régua é bonitinho Meu babeiro é foda, ele cuida bem de mim Tem a régua eu sou feio, com a régua é bonitinho É o DS de novo, aí cê gosta, né? Eu desci de novo, ai cê gosta né? Meu rapeiro é foda, ele cuida bem de mim Sem a régua eu sou feio, com a régua bonitinho Meu rapeiro é foda, ele cuida bem de mim Meu barbeiro é foda, ele cuida bem de mim Tem a régua, eu sou feio, com a régua é bonitinho Meu barbeiro é foda, ele cuida bem de mim Tem a régua, eu sou feio, com a régua é bonitinho É o DS de YouTube, aí cê gosta, né? É o DS de YouTube, aí cê gosta, né?